Olá, queridas irmãs! Queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O nosso programa está tratando do livro Evolução em Dois Mundos, como você bem sabe. Estaremos hoje dando início ao capítulo 16º, dentro daquela metodologia que nós estamos adotando desde o capítulo 5º, que é o de apresentarmos os subtítulos de cada capítulo com, inicialmente, um resumo. Por quê? Porque o resumo ajuda a entender o núcleo. Tira, de uma forma mais fácil, as manifestações de nomes, de pessoas, de termos técnicos da nossa preocupação. Por quê? Porque, de verdade, o que André Luiz quer dizer, usando toda a vestimenta, toda a vestimenta que ele dá para os que gostam de estudar a ciência, é algo que dá para a gente entender. Por isso, muita gente que não conseguia ler este livro, porque esbarrava, como se você quisesse correr e ficasse se enroscando com pedaços de madeira, troncos de árvore e, portanto, você não consegue deslanchar. Essa forma de fazer o resumo ajuda a que você tenha contato com o núcleo do assunto. E, por isso, muita gente que antes não conseguia ler, agora consegue entender. E é isso que as pessoas nos têm explicado, nos têm falado espontaneamente, nas mensagens que, em cada capítulo que a gente apresenta, as pessoas escrevem. E é isso que nós queremos. Portanto, pegue o seu livro, pegue uma folha para fazer as anotações que você precisar e vamos dar início ao capítulo décimo sexto, que também nós vamos dividir em dois, duas partes, e que vai falar sobre o mecanismo da mente. Preste atenção. Nós vamos, então, iniciar o primeiro subtítulo justamente falando da alma e do corpo. E vamos colocar o resumo na tela para você entender o que é que este subtítulo vai nos ensinar. Vamos lá. André Luiz comenta, neste subtítulo, os problemas da alienação mental que se observa na maioria dos desencarnados e que pode perdurar por algum tempo depois da morte. Esta situação é fruto da desarmonia entre a mente e os seus corpos físico e espiritual. Ele compara esse conjunto com o músico e o seu instrumento, ambos precisando se combinar profundamente para a execução do trabalho. A alma é a direção e o corpo é a obediência. A alma coordena, a alma dirige, a alma é o músico e o corpo é o corpo, e o corpo é o instrumento, ele obedece, impondo que o homem colha em si mesmo o fruto da plantação realizada, já que é nos órgãos de sua manifestação, nos órgãos físicos, nos órgãos do seu organismo físico e hiperespiritual, é ali que ocorrem os efeitos necessários ao seu aperfeiçoamento. Dessa maneira, de seu comportamento, o homem retira o bem ou o mal que ele mesmo semeou e, por consequência, impõe a si próprio. A alma e corpo, portanto, são as expressões daquilo que nós, como seres inteligentes e pensantes, desejamos para nós mesmos. Quando o músico está desequilibrado, pode ter um excelente instrumento, mas ele vai danificar o instrumento, ele vai usar mal o instrumento, ele vai fazer o instrumento ser inútil, porque ele está desequilibrado. Quando o músico, ele não é desequilibrado, mas ele não é talentoso, ele toca sem cuidado. O instrumento não responde, porque ele não tem como usar o instrumento adequadamente. Quando ele é um excelente músico, mesmo num mau instrumento, o músico consegue melhorar a sonoridade, melhorar a apresentação daquela peça, porque ele tem talento. Portanto, a maneira como o instrumento se apresenta, se comporta, no caso, o nosso corpo, nossa vibração biológica, física, é a demonstração de quem está tomando conta desse instrumento. Então, nesse primeiro subtítulo, nós vamos entender, André Luiz nos explicando exatamente sobre essa sintonia, que é indispensável. Nós recolheremos de nós mesmos, e então entram nisso, problemas orgânicos, problemas genéticos, problemas de comportamento, desajustes mentais, emocionais, frustrações, tudo isso dependendo de nossas escolhas. A escolha do Espírito, que é quem administra. A mente manda, o corpo obedece. Vê que figura interessante? Bem, agora que já entendemos o que ele quis começar a dizer, vamos ao texto do livro, lendo aquilo que André Luiz escreveu. Vamos lá. Alma e corpo. Aclarando os problemas complexos da alienação mental, da loucura, da falta de estrutura, de lucidez, na maioria dos Espíritos desencarnados. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque, do outro lado, eles estão em contato com entidades muito perturbadas, uma grande quantidade. Essa perturbação acontece, pelo menos, durante algum tempo, além da morte? Ao abordarmos, então, esse aspecto, vale comentar ainda, mesmo que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos, para que possamos avaliar da importância da harmonia entre a mente e o seu veículo fisiopsicosomático. Ele gosta dessa expressão, né? Físio quer dizer corpo físico, psico quer dizer corpo espiritual, e somático quer dizer corpo. Então, é corpo somático, físio, físico, psíquico, corpo vibratório. Então, numa expressão, ele reúne os dois corpos. Essa alteração, né, entre a mente e o corpo físico e o corpo perispiritual, acontece, tanto no plano físico, quanto no extrafísico. Ele pode estar desequilibrado no plano físico, ele pode estar desequilibrado no plano extrafísico, pela importância da harmonia ou da desarmonia entre a mente e os seus corpos. Assemelhando-se, no conjunto, ao musicista e seu instrumento, a alma e corpo precisarão se conjugar, se unir profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E, sabendo-se que a alma é a direção e o corpo é a obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação, aquela que ele realizou. Visto que, nos órgãos de sua manifestação, nos organismos biológicos, os órgãos em que ele está precisando administrar, nestes órgãos, ele recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação. O corpo é justamente a ferramenta que ele vai precisar bastante para que ele possa aperfeiçoar-se neste processo criativo, neste processo de evolução. Assim sendo, diz André, de seu próprio comportamento, ele retira, nos vastos setores em que se lhe processa a evolução, o bem ou o mal. que, lançando no seu caminho, estará impondo a si mesmo. Esse é o texto original. Então, já estamos vendo que o desajuste ou o ajuste da mente, do espírito, às estruturas universais e ao seu equilíbrio possibilitará que o corpo também esteja em equilíbrio. Seu desajuste possibilitará que o corpo esteja em desajuste. Porque, de verdade, os órgãos são o presente divino que exterioriza quem nós somos. As nossas ações mentais, nossas inclinações, nossos desejos íntimos, agora que chegamos no estágio de seres inteligentes completamente racionais, elas estarão se espelhando na estrutura física. E, obviamente, tanto no corpo quanto no perispírito. Essa é a primeira parte, o primeiro subtítulo. agora que nós já vimos que André Luiz estará tratando dessa conexão, vamos ver algumas experiências que ele se refere aqui que acontecem nos laboratórios humanos. Ele vai, no subtítulo seguinte, falar da secção. Secção quer dizer corte da interrupção da medula. A medula que nós temos, a estrutura medular que leva os impulsos cerebrais, os impulsos elétricos até os órgãos, que esparrama pelo corpo em todos os nervos, quando acontece de cortá-la, ele vai explicar algumas coisas interessantes que a medicina, as experiências médicas na Terra já constataram. Então, vamos ao subtítulo secção da medula. Vejam aí. Secção, eu pus aí o corte da medula. Vocês vão ver que é um texto, um resumo que vai tomar um pouco mais de slides, porque a gente procurou explicar de uma forma mais fácil. O cérebro governa todas as áreas do corpo, como a ciência atual já comprovou. A ciência não tem dúvida disso. Então, considerando o sistema cerebral como o escritório da mente, o cérebro é o escritório da mente, observamos que a conduta do corpo físico está condicionada à conduta do corpo espiritual. Da mesma forma que a orientação do corpo espiritual está governada por nossa vontade. É um escalonamento. A vontade, que é o querer do ser espiritual pleno, governa o corpo perispiritual. E o corpo perispiritual governa o corpo físico. Quando se corta a medula física de um paciente, e aqui pode ser um animal, pode ser uma ave, ele vai explicar isso, quando se secciona a medula física de um paciente, o que acontece? Ele perde toda a sensibilidade. Acontece o relaxamento dos músculos, paralisia e eliminação dos reflexos físicos e das vísceras em todas as partes que dependam daqueles nervos que nascem abaixo do ponto em que se cortou a medula. Então, existem pessoas que sofrem uma secção da medula na parte inferior, essas pessoas perdem a mobilidade nas pernas, mas continuam tendo nos braços. Se acontecer a ruptura acima, eles vão ficar aquilo que eles chamam de tetraplegia, eles perdem o movimento dos braços, perdem os movimentos das pernas e todos os nervos que estão abaixo da zona que foi seccionada perdem também este contato imediato da capacidade de coordenação. Continua então no próximo slide. Esse desligamento, porém, diz André Luiz, não é absoluto, pois se acontecesse em níveis muito mais altos, se houvesse uma secção da medula em um nível muito elevado, isso produziria a desencarnação, não a insensibilidade do corpo, mas o indivíduo morreria. Apesar do corte da medula, agora André Luiz vai começar a explicar isso muito interessantemente, sobreexistem, continuam a existir uniões fluídicas sutis entre as células físicas e as células espirituais para ajustes de emergência. desse modo, muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas abaixo da região seccionada, fenômeno causado pelo contato das células do perispírito com as fibras nervosas que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto rompido. Nós temos hoje todo um sistema elétrico na nossa residência. Estão ligadas as lâmpadas aos controles de os disjuntores que vêm da rede pública, certo? Porém, nos prédios públicos, nos prédios que têm pessoas que estarão participando, não tanto nas casas, mas se você quiser você põe nas casas também. Existe um sistema chamado de iluminação de emergência. Sabe? É um negocinho pequenininho que fica pendurado nas paredes, em alguns cômodos que, se porventura apagar a luz que é vinda da rede, ele acende sozinho. É claro que não é uma iluminação do ambiente para ficar totalmente iluminado como era antes, mas é para a pessoa não perder o rumo de onde que é a saída, como que ela faz para achar a vela ou a lanterna. É uma iluminação de emergência que está conectada na rede elétrica, porém, quando a rede elétrica não fornece mais energia, quando ela está conectada, ela está apagada. Quando cessa a energia da rede elétrica, automaticamente ela acende. Então, o que André Luiz também está explicando é que existe, apesar de haver o corte da rede elétrica naquela região, dali para baixo, vai ficar sem luz, existe uma conexão sutil entre as células físicas e as células do perispírito, que assumem um relacionamento de emergência e que faz com que aquelas pessoas que passaram por este trauma ou os animais que estão nessa condição ainda possam sentir coisas na região inferior à área da secção da medula. E isso se dá por quê? Porque as células do perispírito enviam sinais para o sistema simpático da medula na parte acima da lesão, acima do corte, da interrupção. Olha que interessante. Então, essas são experiências feitas em laboratório ou com pessoas que sofreram acidentes. Agora, então, depois que a gente entendeu mais ou menos o núcleo do que André Luiz está falando, nós vamos para a leitura deste subtítulo. Vamos lá. Secção da medula. Por meio de experimentação positiva realizada fisicamente, conhece a ciência de hoje a intransferível correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tudo funciona em uma cadeia. O cérebro manda e o resto do corpo obedece. Tomando, pois, em nossas anotações, o sistema cerebral como gabinete administrativo da mente, a mente administrando o corpo a partir do sistema cerebral, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual. Do mesmo modo que a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. É o querer do espírito. Sabemos, assim, que depois de cortar da medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais. Reflexos do corpo e das vísceras. Você pode apertar, você pode espetar, você pode queimar determinadas partes que não estarão submetidas àquela reação impulsiva automática de retração. Essa eliminação dos reflexos também acontecerá nas vísceras. Em todas as partes que recebem os nervos que nascem abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo, o corte. A insensibilidade e a paralisia são decisivas porque procedem do corte dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro. Como se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Como se acabasse a energia elétrica numa área da indústria, numa área da casa. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo o que acarretaria quando em níveis altos irreversivelmente o processo liberatório da alma com a desencarnação. Se acabasse a energia no cérebro, no tronco cerebral, o espírito vai ser libertado da matéria, a matéria morre. Então, ele está dizendo uniões fluídicas sutis, nestes casos de cortes da medula, permanecem ativas entre as células dos implementos dos órgãos físicos e espirituais como recursos fisiopsicosomáticos. De novo, ele usa a mesma expressão. Recursos do corpo físico e do corpo espiritual em ajustes possíveis de emergência. É a luz de emergência. Acabou a energia da rede, acende a luz aí. Essa luzinha vai ajudar a se encontrar onde está a vela, onde está a saída. Em razão disso, diz André, não obstante a falta da sensibilidade a que nos referimos, comparável a um silêncio orgânico deixado pela execução da neurotomia, que é o corte do cordão nervoso, muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que se expressou o corte. Fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes. As fibras aferentes são aquelas que levam informações até o sistema nervoso central central e as fibras eferentes que levam a resposta, levam os impulsos do sistema nervoso central até os órgãos onde estão acontecendo essas sensações que vibram nesta cadeia simpática. É uma cadeia eletromagnética que não depende do querer das pessoas, ela funciona automaticamente o sistema nervoso simpático que penetra a medula acima do ponto molestado. Então, vibram em uma cadeia simpática as energias do perispírito e as energias do corpo físico vão estabelecer contatos de emergência e esses contatos vão chegar ao centro cerebral por um outro caminho. é claro, mais precário da mesma forma que a luz de emergência é uma luz pequena, não é uma luz um holofote, não é a luz do ambiente que antes estava lá, mas ela ilumina, ela deixa as pessoas não tropeçarem, não se baterem, não sofrerem acidentes até resolver-se o restabelecimento da energia. E é isso que André Luiz está explicando para a gente nesse subtítulo. Agora então nós vamos para o outro que também é muito interessante que vai falar sobre a recuperação dos reflexos. Vamos ver então no próximo slide o nosso resumo recuperação dos reflexos. Veja aí. Neste subtítulo André Luiz explica que com o passar do tempo depois de cortar da medula os reflexos são gradualmente recuperados em decorrência desse reajuste organizado entre a alma e o corpo. com algumas exceções que ele vai comentar no texto original de forma técnica e informa que nessas exceções a recuperação se dá em algumas semanas nessas exceções que ele vai citar depois no texto na generalidade dos casos os reflexos reaparecem no tempo necessário para que as células do corpo espiritual vencendo as resistências do corpo físico reassumam o controle tanto quanto possível ou seja aqueles que perderam a sensibilidade pela secção da medula depois de algum tempo começam a recuperar as sensações daquelas órgãos aquelas partes que foram insensibilizadas veja que interessante agora a gente vai então já que esse é o resumo do que André Luiz quer dizer nós vamos agora ver o texto original do subtítulo recuperação dos reflexos acompanhe comigo aí devido ainda a esse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo os reflexos são gradativamente recuperados em condições muito especiais de equilíbrio fisiopsicosomático do doente do enfermo os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas depois deste insulto sofrido embora os reflexos anal e cremasteriano que é o oriundo do estímulo da base da coxa esses reflexos anal e cremasteriano jamais se percam insulto esse em que o sinal de Babinski ou extensão dos pedartículos a esticar os dedos do pé principalmente do primeiro dedo o dedão não raro acompanhada por determinado grau de contração dos músculos do joelho demonstrem a violação do feixe piramidal equivalente a ruptura de ligação das células do corpo espiritual nos organismos nervosos nos implementos nervosos do corpo físico assemelhando-se ao curto circuito da energia elétrica nos condutores ininterruptos que lhe atendem a necessária circulação é constatável fisicamente que houve uma ruptura é o que ele está dizendo esses reflexos babins que etc demonstram isso não está havendo mais ligação porém acontece que de repente a sensibilidade começa a voltar o indivíduo começa a sentir novamente e aqui ele vai continuar explicando no texto na generalidade dos casos porém os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais lentidão no curso de semanas tempo indispensável para que as células do corpo espiritual vencendo as resistências biológicas físicas do corpo físico a ele se reimponham as células espirituais se imponham novamente tanto quanto for possível sobre o funcionamento das sensações elétricas do corpo que está agora lesado então algumas semanas eu me recordo quando criança que não faz muito tempo eu estava assistindo um filme em que um indivíduo sofreu um acidente e ele perdeu a mobilidade nas pernas uma coisa semelhante a isso ele quebrou lesou a medula e tinha uma pessoa que gostava muito dele e não queria deixá-lo sem sem ajudar essa recuperação então essa pessoa fez o seguinte ele ficava deitado de bruxo e ele não sentia a perna e aí o indivíduo botou um espelhinho e ele ficava olhando para o espelhinho lá embaixo e dava para ver o dedão do pé então o amigo pegou um violão e começou a cantar e você vai repetir para mim e o doente tinha que ficar olhando para o dedo do pé e o amigo cantava e o doente tinha que responder e a canção era assim era um filme em inglês me parece mas tinha uma tinha uma uma dublagem em português e o cara ficava tocando um violão e dizia eu vou mexer esse dedo eu vou mexer esse dedo e o cara tinha que ficar respondendo eu vou mexer esse dedo e ele tinha que olhar porque ele tinha que fazer uma ordem mental para mexer o dedo obviamente no começo ele não conseguia mexer o dedo mas depois de um certo tempo eu vou mexer esse dedo eu vou mexer esse dedo e ele começou a mexer o dedo apesar de ter cortado a medula é algo interessante porque André Luiz está explicando que depois de um certo tempo nós conseguiremos voltar a sentir a sensibilidade novamente dentro de um certo limite agora então nós vamos para o outro subtítulo com o resumo que fizemos o subtítulo se chama a importância da encefalização encefalo a área do cérebro vamos ver veja aí o nosso resumo André Luiz explica quanto mais complexo for o cérebro do encarnado mais tempo vai durar a insensibilidade pelo corte medular olha que interessante isto quanto mais é complexo o cérebro mais leva tempo para ele recuperar a sensibilidade que ele perdeu nas experiências como os sapos ele chama de batráquios a perda dos reflexos dura apenas alguns minutos se cortam a medula do sapo ele vai perder os reflexos apenas por alguns minutos logo depois ele recupera nos gatos demora mais no cão ainda mais e no chimpanzé o refazimento da sensibilidade exige vários dias porque cada um deles tem um cérebro mais complexo do que o anterior já no ser humano a restauração dos reflexos exige mais tempo como é o caso do reflexo de extensão cruzada que pede seis semanas aproximadamente após o trauma da espinha o perispírito sofrerá os efeitos dessa impossibilidade de controle normal efeitos que serão maiores quanto mais complexo for o cérebro afetado agora que a gente já viu essa explicação de André Luiz sobre as diferenças de tempo na recuperação da sensibilidade dependendo da complexidade do cérebro nós vamos ler agora o texto que André Luiz escreveu no livro Evolução em Dois Mundos Pegue o seu livro e acompanhe conosco Importância da Encefalização Sabemos igualmente que a depressão a chamada insensibilidade que estamos estudando é tanto mais perdurável é tanto mais duradoura quanto mais complexa a encefalização do animal quanto mais complexo for o cérebro mais dura essa insensibilidade nos batráquios os sapos os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos eles ficam apenas alguns minutos sem ter o reflexo no gato no gato a diminuição da atividade vital é maior eles ficam mais tempo sem percepções no cachorro dura mais tempo no chimpanzé o refazimento da sensibilidade pede vários dias e na criatura humana a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo como por exemplo o reflexo de extensão cruzada cuja recuperação reclama seis semanas aproximadamente após o trauma da espinha nos estudos de Schiff e Sherrington avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico mediante a secção completa da medula espinhal realizada ao nível dos segmentos lombares pela qual vemos o cão experimentado o cão que foi que teve a sua coluna a sua medula cortada totalmente na área lombar com a medula dorsal seccionada acusando paraplegia e alterações sensitivas consequentes abaixo da região prejudicada assim como uma extensão espástica que é de espasmo de contração muscular involuntária ele perdeu o controle total das pernas porém os membros anteriores agora que a medula está cortada e o impulso elétrico não chega mais às pernas os membros anteriores as partes da frente do animal eles sofrem espasmos devido à ausência da inibição oriunda dos membros de trás dos membros posteriores inibição que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labiríntico cerebelar antes o cérebro organizava um movimento de quatro patas agora ele não pode mais pegar as patas de trás então fica uma coisa meio confusa e então a reação é que as patas da frente do animal comecem a ter contrações de espasmos e ele vai continuar explicando dá uma olhadinha no texto é que o corpo espiritual preside toma conta do campo físico de todas as atividades nervosas resultantes desse entrosamento dessa sinergia dessa cooperação funcional diversa as quatro patas tem que funcionar unidas tem que ter uma sinergia uma cooperação senão o cachorro não anda com duas patas depois da frente depois as duas de trás duas da frente ele tem que coordenar os passos então tudo isso está organizado e quando há uma ruptura há um problema nessa organização aí André Luiz diz disso nós temos estrita conta nos reflexos cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam o concurso de maior campo dos neurônios internunciais aqueles que transmitem impressões entre as diversas partes do corpo ou seja existem neurônios que transmitem impressões que está tudo funcionando bem está tudo funcionando bem está tudo ok primeiro a pata direita depois a pata esquerda depois a pata de trás e assim está tudo organizado certinho porém quando rompe-se a medula essa essa confusão começa a acontecer essa sinergia deixa de existir essa sinergia para e as coisas começam a dar problema da mesma forma como ele continua dizendo aqui como o pianista que requisita maior número de escalas de tons e semitons para elevar-se da simplicidade e assuntosidade na expressão da melodia então todos esses neurônios estão trabalhando para que tudo funcione perfeitamente quando de repente acontece um probleminha eles ficam ali e agora como que a gente se organiza então a reação no animal são os espasmos involuntários na parte em que a medula não foi cortada porque a medula lombar foi cortada prejudicou apenas as patas de trás do animal mas há uma reação nas patas da frente por quê? porque essa sinergia agora está prejudicada agora nós vamos dar continuidade no outro subtítulo olha que interessante descorticação animal o que é o córtex do cérebro se ele for extraído se tirar parte dele como que vai ser a reação experiências físicas já fizeram isso vamos ao resumo então para a gente ver o que André Luiz nos conta descorticação animal quanto mais desenvolvido o sistema nervoso da espécie mais complexa é a integração da mente com o corpo nas áreas do córtex cerebral nas áreas da zona cinzenta assim a interrupção dos impulsos do córtex nos batráquios e peixes não afetam seus reflexos e a sua motilidade eles continuam se movendo enquanto que se você tirar o córtex das aves surgem modificações mais declaradas no controle do voo que passa a ocorrer de forma fragmentária somente durante a luz do dia fazendo com que a ave à noite fique prostrada se ela não consegue enxergar quando acontece a remoção do córtex no cachorro no cão ele pode viver mais de um ano com movimentos normais desde que ele seja estimulado se lhe faltar esse estímulo ele vai ficar parado e quando surge o estímulo ele começa a se movimentar de forma exagerada o animal o cachorro não se defende demais até que se veja atacado nem busca comida como antes ele buscava comendo apenas aquilo que lhe dão o animal no caso o cão não perde as funções das vísceras mas não reconhece as pessoas que lhe eram familiares demonstrando o desajuste entre o seu campo espiritual e o cérebro animal já os chimpanzés não sobrevivem muito a remoção do córtex e quando sofrem lesão parcial de alguns dos elementos corticais apresentam modificações extensas e profundas como acontece o mesmo na criatura humana importante lembrar que esse mecanismo causa nas pessoas que perdem membros físicos as sensações nesses lugares mutilados como se os membros ainda lá estivessem a pessoa perdeu a perna perdeu o pé mas sente dor no dedo sente dor na sola do pé pede pra alguém coçar é a sensação fantasma no membro fantasma é exatamente também por aquelas sensações que nós já vimos antes descritas por André Luiz bem agora que você já entendeu o que André Luiz quis dizer vamos ver o que ele escreveu vamos ver no texto original descorticação animal desse modo compreendendo-se que a integração mente e corpo é cada vez mais importante à medida que se dilatam que se ampliam os valores da encefalização reconhecemos reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva quão mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso na pauta de semelhante realidade a descorticação em batráquios e peixes não interfere nos reflexos e na movimentação dos mesmos e nas aves modificações surgem inequívocas sem dúvida nenhuma porquanto elas apenas conseguem voos fragmentários na luz permanecendo em prostração quando na obscuridade o cão que sofre a ablação a amputação do córtex segundo já demonstrou Goetz no século 19 pode viver além de um ano com mobilidade ou motilidade reflexa normal aparente clara as pessoas vão ver o cão andando efetuando os movimentos próprios com relativa correção todavia ele permanece imóvel inerte quando lhe falte incentivo a ação e se esse incentivo aparece ele se coloca em movimento exagerado ignora como se defender até que se veja positivamente atacado não se decide a buscar alimento recebendo a ração que se lhe administre e embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações não reconhece as pessoas desprovido de memória revelando a separação a disjunção dos recursos entre os dois corpos corpo físico e corpo espiritual que lhe são peculiares os corpos do próprio animal fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a um estágio evolutivo inferior os chimpanzés entretanto com mais encefalização com uma encefalização mais complexa não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex e quando sofrem uma destruição parcial deste ou daquele elemento cortical uma parte apenas do cérebro é prejudicada é extraída ele apresentam como acontece na criatura humana modificações extensas e profundas é importante mencionar ainda aqui a continuidade indiscutível das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas que prosseguem sentindo integrados ao próprio corpo esse ou aquele membro que mais eles possam não ver mais fisicamente mas que já não fazem parte da sua essência eles perderam e sentem dor eles sentem as sensações estranhas então você percebe que todas essas questões ligadas à alma aos mecanismos da mente foram objeto de estudos nas diversas cadeiras da anatomia percebendo que há efeitos diferentes quando se extrai o córtex cerebral ou quando se corta a medula porém há uma integração entre a alma e o corpo que tenta reparar isso de uma certa forma então nessa primeira parte do livro deste capítulo 16 André Luiz está explicando esses mecanismos no próximo programa nós vamos ver um aprofundamento justamente na sincronia dos estímulos no mecanismo das ideias agora já vinculando o espírito a essa questão mas é muito interessante tudo que ele nos está ensinando e eu tenho certeza que muitas dessas coisas você também não sabia é muito bom a gente estudar não é mesmo? muito obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua sintonia escreva para nós dê a sua opinião põe o seu joinha compartilhe com seus amigos porque isso faz com que outras pessoas que gostam de estudar também possam encontrar essa obra magnífica e olha lembra do seguinte nosso resumo não é para simplificar e tornar bobo é apenas para você entender o núcleo mas isso deve fazer você querer estudar querer pesquisar todos esses termos todas essas experiências vai em busca porque essa é a sua parte você que gosta de pesquisa tem aqui um grande um grande roteiro para você se aprofundando obrigado pela sua audiência pelo seu carinho a gente espera você no próximo Espírito da Letra até lá e muita paz a gente espera você Amém.